Eu nasci em 2 de abril de 1920, na Ilha do Governador. Aprendi a nadar no mar quando eu tinha uns 8 anos, meus pais que me levavam. Assim começa a história da vida de uma das mais vitoriosas atletas brasileiras. Uma história, agora, contada e revelada pelo projeto Memória do Esporte Olímpico Brasileiro. Com o roteiro e direção de José Roberto Torreiro, a produção de 26 Minutos dá voz, corpo e alma à piedade Coutinho, em 3 fases da vida da nadadora. É comum as nadadoras pararem quando casam. Eu até que já fui bem longe. Mas você vai voltar a nadar. Vou? Daqui 2 anos, depois que Frederico nascer. Frederico? Eu vou ter um menino e ele vai gostar de natação. O filme Piedade, Piedade passa pela rivalidade entre a personagem e a nadadora Maria Lenk, primeira brasileira a participar de uma Olimpíada. E Piedade Coutinho vence Maria Lenk, chegando em 3º lugar e ganhando medalha de bronze. A melhor de nós duas, acho que sou eu. Piedade Coutinho tem lugar de destaque na história do Brasil em Jogos Olímpicos. Ela até bateu o recorde sul-americano mais uma vez. Aquele 5º lugar é a melhor colocação de uma nadadora brasileira em Olimpíadas até hoje. Só que ninguém se lembra. O Brasil é assim. Apoiado na cobertura jornalística da época e muita criatividade cinematográfica, o filme revela para todos nós a incrível trajetória de Piedade, nadadora capaz de verdadeiras façanhas. Há pouco tempo eu bati 4 recordes sul-americanos de uma vez só. É que eu dei um tiro de 1.500 metros. Durante a prova eu também fiz os recordes dos 500, dos 800 e dos 1.000 metros. É um dia que eu nunca vou esquecer. Piedade abandonou a natação nos primeiros anos da década de 1960. Se dedicou às crianças vítimas de poliomielite. Piedade faleceu aos 77 anos de idade em agosto de 1997. Este filme é para que ela não seja esquecida. Jamais. Por que em 30 anos ninguém vai saber quem eu fui. Ou talvez faça um filminho sobre mim e vai saber.